Participo, porque todos os cidadãos têm a obrigação de participar na vida coletiva e, por maioria de razão, numa época de grande crise internacional e com reflexos naturais no nosso país, em que é preciso garantir que temos um governo em primeiro-ministro capaz de combater com competência e seriedade a crise que, de facto, afeta o país à semelhança do que se passa no resto do mundo, para conseguirmos vencer e todos os portugueses, de facto, beneficiarem com um governo competente e primeiro-ministro competente, dedicado, de grande coragem, como é o primeiro-ministro de Gênesis Açúcar.